Sobre duas rodas, ele é o mais legal Uma moto pequena, mas é o maior Ao chegar primeiro, é o mais ligeiro Tem os melhores amigos e companheiros Melhor acreditar quando eu te digo Você tem que abrir caminho pro riquezo Engrenagens e coragem Um por todos e todos por um Desenvolvemos, resolvemos É hora de acelerar Melhor acreditar quando eu te digo Você tem que abrir caminho pro riquezo Com a nossa turma você vai bem DJs curtir o e-loop também E tem a Tute, a irmã do Rick Ela é pequenina e é tão querida Venha brincar, vai ser divertido Você tem que abrir caminho, tem que abrir caminho Tem que abrir caminho pro riquezo Óh... Não...